Sou da empresa do restaurante Barroco. Foi dando certo até que chegou o ponto da Marolinha virar uma onda e acabar com tudo. Nós conseguimos deixar a luz cortar, nós conseguimos ficar devendo três meses de aluguel, nós conseguimos ficar devendo agiotas porque a gente tentou honrar com todos os compromissos que a gente tinha feito e como a gente não tinha esse dinheiro da empresa para pagar, a gente pegou emprestado com agiota, a gente ficou devendo cartão de crédito, a nossa empresa virou um pesadelo. E a gente foi para fazer esse curso para quem não tinha dinheiro para comprar o arroz e o feijão e a carne do dia seguinte. Hoje nós estamos com cinco funcionários, nós estamos com água, nós estamos com luz, nós pagamos todos os agiotas, nós pagamos o empréstimo, nós pagamos o aluguel em dia, nós conseguimos uma coisa que nós nunca conseguimos na nossa vida, é fazer um salário para a gente. O curso acabou, mas o IDR faz parte da nossa vida o tempo todo.